Música Feminíssima moda entrando no ar a partir de agora E é impossível nós falarmos em moda sem falarmos em joias também E estamos começando com a Rara Joias e hoje é dia de brincos É verdade Os brincos eles fazem a moldura do rosto, não é Helena? Sim, e é uma peça que a gente vende muito, que as pessoas me pedem bastante Então a gente tem muito prazer em criar os brincos Esse que tu estás usando, tá super bonito Esse é novo, é nossa criação Super movimento, uma base de gota mais fosco, ouro O movimento dos fios, as pérolas Esses fios eles são presos ou dá pra trocar? Esses são presos, é um brinco Mas tem alguns que dá pra trocar, não é Helena? Sim, tem alguns que a gente vende que são acessórios, né? Então a pessoa pode trocar, pode botar um fio de ônibus, de cristal E daí depois só compra os fios, não é? Só compra os fios Já que a gente tá na Helena, ela vai falar do resto Vamos ver, o que mais estamos usando? Fiz essa composição com um colar mais longo Tira o cabelo um pouquinho da frente, Helena Olha só, ele dá duas voltas, ele é um colar longo, tem um metro e trinta Todo com pérolas, que esse é um colar super básico É, pode botar com vestido, com uma camisa, com uma t-shirt Ele fica super bem Ele não gosta, não é Helena? É A segunda volta dele está dentro da tua blusa Vamos lá pra fora Vai aparecer bastante, ó Isso, ó Pode ver que ele é bem comprido E esse é um colar que não tem idade Desde a menina nova, pode usar, até a mulher mais madura E ele combina muito agora com essa estação quente Porque ele fica bem com as roupas que a gente usa Que são mais alegres, uma roupa mais certinha Ele é uma coringa Ela sempre cai bem, não é? Sim E essas pulseiras e esse anel É, a pulseira de elos, que é a coringa também, que a gente gosta bastante E ela teve um retorno, assim, muito bom, não é? E combina muito bem E trouxe um anelão hoje, que é um símbolo do infinito, com brilhantes Que é uma peça que está muito bonita também A gente trouxe um brinco pra combinar Então hoje são essas peças que a gente está usando Esse é o look que já tem um tom Ah, eu quero saber desse teu colar com o coração Esse colar é um colar que a gente está usando Em ametista É um colar que a gente faz sobre encomenda Mas ele pode vir em outras pedras Em outras pedras Semana passada a gente mostrou um que a gente fez em rubi Muito bonito A gente fez em cristal também, mas já saiu Então é um colar super usável É uma gargantilha, na verdade Que tu pode jogar com outros e se fica super bem Super delicado, não é, Helena? Com certeza Bom, vamos aos brincos Eu já elegi um aqui que eu achei lindo Que é essa argola Porque eu acho que a argola Ela fica muito feminina E com esse cristal É um cristal? É um cristal Eu acho que ela está muito delicada Bom, esse aqui não tem nem o que ver É, esse aqui eu estou apaixonada por ele A gente faz e se encanta realmente com as joias Essas são as peças que chegaram essa semana pra nós Esse aqui é um brinco com diamante, topazio, cristal e perla É o tipo de brinco bom pra gente ganhar de Natal É verdade, é um super presente isso aí E é uma peça que combina todo Então ele é muito usável Pode ir desde uma festa a um dia a dia Vai no gosto da mulher, de como ela gosta de ser uma Claro A argola também está super charmosa Ela está linda E trouxe dois brincos todo em ouro também Bem diferentes as propostas Esse de franjas que tem super movimento Que as mulheres gostam Porque é onde tu vai e faz o balanço e ele acompanha, né? E esse aqui que é uma argola estilizada Um pouco maior No formato do infinito Que pode fazer a combinação com o anel também Ela é um charme E é uma argola diferente também É um brinco leve que não pesa Isso é muito importante Porque as vezes as mulheres querem um brinco de presença Mas nada pesado, né? Pra gente passar o dia usando bem Não, estão lindas as escolhas E você também pode fazer a sua escolha pra Natal Agora pra final de ano Com a Rara Joias É só marcar um horário com a Helena Que ela atende no ateliê ali na Mostardeiro Super fácil de chegar, não é Helena? Sim, a gente tem estacionamento no local Tem estacionamento também É só ligar, marcar a hora Vocês também trabalham com reformas Com concepção de peças novas Então tudo vai depender do sonho e do desejo da cliente É verdade Se o cliente está buscando A gente tem o prazer de poder atender Helena, muito obrigada por hoje Semana que vem a gente quer ver mais E você não sai daí Porque o programa está recém começando